Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês vão assistir esse vídeo, tudo bem? Comigo tá tudo bem? Hoje eu vou terminar essa parte aqui ó, da cestinha, não sei se dá pra vocês verem ó, eu já decorei já, gente não fixa, ó, já decorei ó, tá vendo? Com adesivos de caderno, tá vendo? Decorei ontem à noite, aí não teve como eu gravar pra vocês ó, tá vendo? Decorei com adesivo de caderno mesmo, nem pra ficar mais fácil, essa parte é um teste mesmo, Cortar um pouquinho aqui, porque tá meio torto, torto demais, não pode ficar torto Ó, semei, tá meio torto, aqui tá baixo, aqui tá em cima, mas tá bom, ó, decorei ontem, ó, já furei, como eu já falei pra vocês ó, que eu marquei aqui pra vocês ó, ó, Marquei aqui, e aqui ó, tá vendo? Tá meio torto, né, vocês tão vendo? Mas depois eu corto direitinho, fica bem legalzinho, já furei já com fogo, né, eu esquentei a faca, E aí furei aqui com a faca quente, né, porque é mais fácil, porque esse negócio é plástico, não é de papel, se eu fosse de papel, era mais fácil furar, né, Mas como é de plástico, eu furei com fogo, esquentei a faca e furei Ó, tá aqui a imbira, eu peguei a imbira aqui de um pano de veio, que eu não uso Agora vamos colocar aqui dentro, ó, pra vocês verem, porque aqui é complicado Ó Vou meter essa imbira aqui nesse buraquinho e tentar colocar, né Olha só, gente Ó, aqui Peraí Vou empurrar com a tesoura aqui pra ficar mais fácil Ó, pronto, entrou Ó, entrou aqui, ó Prontinho, agora é só amarrar aqui em cima Ai, gente, aqui é complicado, viu, gravar vídeo Ó Porque fica escuro, não fixa Ó Amarrei Amarrar mais uma vez Até Ficar show Se quiser meter de novo aqui essa parte Pode colocar Pra fixar, pra Amarrar direitinho, né Ó Pronto, amarrei Aliás, meti de novo A imbira Que aqui eu chamo imbira, né Isso é do Ceará Isso é daqui, ó Pronto Ó Tá amarrada, ó Essa imbira era fraquinha, mas tem problema não, né Ó E agora Vou cortar só um pedaço aqui dessa imbira Que tá muito grande Tá fraca Agora vamos fazendo a mesma coisa Mesmo jeito, ó Passar aqui de novo Ó Deixar um pedaço pra poder Empendurar na parede Essa coisa Agora Amarrar de novo Porque tem que amarrar, gente Pra não Soltar E derrubar a flor, né Ó Prontinho, gente Tá amarrado E aí O que que vocês acharam Desse Desse artesanato Ficou bom Ou não Só tá meio torto aqui Essa parte aqui Mas tá bom Não tem pra ver Ó E aí Acharam bom Gostaram Ela só isso mesmo Eu gravei pra vocês Decorando aqui Com essas É Com essas Adesivo não Mas tá bom, né Tô mostrando pra vocês Aqui Tá vendo Ó A embira Tá ok Só não pode puxar muito Senão Acaba Se soltando Ó Prontinho, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Quem não for inscrito Ativa o sininho de notificações Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Tá E Peraí Deixa eu botar aqui Pra vocês Verem o afro Não tem como botar Né Mas Ó Tem que ser uma flor pequena Não pode ser uma flor grande Tá Ó Aqui é com É a minha flor Com ferro Ó Fica muito bonitinho Gente Cachorro de bola Tá vendo Mas é isso Gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Tá Deixa o like Deixa bastante like Aí gente Pra me ajudar Não deixa deslike Tá bom Por favor Tem muita gente maldosa Deixando deslike Né Pelo amor de Deus Se vocês não gostam Desses vídeos Não vem gente Né Ó Prontinho gente É isso Foi bem facinho Não foi difícil Aqui a fita Ó Fila Fita É Crepe Será como é que fala Foi dessa preta Tá Vocês Vocês que escolhem A A fita que vocês querem botar Ou que vocês querem botar Colocar aqui Né Na Aqui nessa parte Aqui E aí E a fita decorativa Vocês que escolhem Também Né Os detalhezinhos Mas foi isso gente O vídeo de hoje Tá Beijo Essa foi a segunda parte Tá bom Do vídeo que eu Comecei E não terminei Tá bom Beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Amanhã Eu vou gravar Outro vídeo Tá bom Outra coisa Uma parte que Sobrou Dessa Dessa aqui Ó E eu vou trazer pra vocês Beijo 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 Beijo